Boas Pedro! Quer dizer que, epá, eu gosto muito do teu canal. É um canal que eu acompanho desde que tu começaste o modo de carreira do Southampton e achei espetacular o comentário que tu fazes como tu jogas tuas ganhas Fifa é um espetáculo. Um dos meus sonhos era é conhecer-te, não era é conhecer-te. Quero também felicitar-te por ter chegado aos 50 mil inscritos que isso é uma meta espetacular no YouTube. Mas eu penso que tu podias ter muito mais. Penso que tu podias ter até a placa de um milhão. Placa de um milhão só a fazeres Fifa. Olha, o teu canal é espetacular. Agora eu ando sempre a dar like nos Leicester nos vídeos do modo de carreira de Leicester. Sempre a pôr lá um abraço. Nunca respondeste-me, mas isto também não faz mal. Eu sei que um dia irás responder, tu és brutal. Portanto, continua assim. Vais chegar aos 100k num instante. Adeus. Pedro, és o melhor youtuber de sempre. Adoro o teu canal. Estamos quase nos 50 mil subscritores. Força Pedro! Estou aqui para te enviar uma massagem de parabéns pelos 50 mil inscritos. Se é a metade de 100 mil, sei que tu vais conseguir ainda este ano. Parabéns por isso. O teu canal é diferente dos outros. É muito top. É um canal de futebol. É um canal de futebol. E se chama mais público. Porquê? Porque traz conteúdo diferente dos outros. E assim é um canal que as pessoas gostam. Que traz conteúdo diferente. Muito parabéns pelos 50 mil inscritos. Agora siga aos 100 mil. Um abraço. E siga aos 100 mil inscritos. Boas pessoal. Não sou o Pedro do Team 23. Mas estou aqui para te enviar os parabéns. Espero que tenhas um muito sucesso nessa tua vida de youtuber. Gosto muito de ti. Gosto muito do que fazes. Sei que fazes por que gostas. Sei que vais ter sucesso. És o melhor. Ser feliz. Muitos parabéns. E estamos cá para ver. Força nisso puto. Grande abraço. Pedro do Team 23. Pedro. Parabéns pelos 50 mil subscritores. Tu mereces isto mais que ninguém. És um grande youtuber. Na minha opinião. E de muitos. És um dos youtubers mais humildes aqui em Portugal. Tens uma grande qualidade. Vídeo após vídeo. Vês melhorando. E acredita que tu vais chegar muito mais longe do que este número. Que é os 50 mil. Vais chegar aos 100 mil. 200 mil. Porque tu realmente mereces. És um dos maiores youtubers aqui de Portugal. Atrás de Fifa. Conteúdo Gaming. E realmente. Tu mereces isto. Mais que ninguém. Parabéns. Abraço. Olá Pedro. Tudo bem contigo? Queria-te. Desejar felicidades pelos teus subscritores. Pelos teus 50 mil subscritores. É verdade. Opa. Não tenho muito a dizer. És uma pessoa incrível. Neste momento tenho apenas. 50 segundos para escrever-te a mensagem. Opa. És uma pessoa incrível. Humilde. Espantosa. Gostava que me mandasse-se abraço. Sais sabor. Hum. Hum. Opa. Não há palavras. Gosto muito das tuas séries. Hum. És incrível. Opa. E não tenho palavras. Tu tens mesmo. Espetacular. Ora bem. Vai ficar por aqui. Pedro. Espero que tenhas gostado um bocadinho deste tempo. Desculpa lá por não ter muito. Mas. Fui. E obrigada Pedro. Por me fazer sorrir. Então Pedro. Eu sou João Neves. Estou aqui para gravar. O meu pequeno vídeo. Para o teu especial. De 50 mil inscritos. E bem. Vai ser um pequeno vídeo. Porque eu também não tenho muito para dizer. Acho que já sabes tudo o que eu acho de ti. Epá. És um grande youtuber. Gosto muito de ti. Gosto de ti. Acho que não devias ter 50 capas. Mas sim. Um milhão no mínimo. És o meu ídolo. Não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Hum. Neste momento. Estou a adorar a série Cool Lester. Tipo. A tua vontade nos vídeos. É tipo uma coisa impressionante. Tens muita vontade nos vídeos mesmo. Tu. Tu gostas mesmo do que estás a fazer. E isso faz com que. A pessoa que está a ver o vídeo. Fique presa. E entretens as pessoas. Sempre que estou triste. Vou ao teu canal. Ver os vídeos. Todos os dias vou ao teu canal. Vê se há novo vídeo. E quando há novo vídeo. Vou logo vê-lo. Gosto muito. A sério. Hum. O que é que eu tenho mais a dizer. Espero um dia poder conhecer-te no Meet. Na Video. Ou na Lisboa Games Week. Qualquer coisa assim. Pronto. Só tenho isso a dizer. Pedro. Espero que tenhas gostado deste pequeno vídeo. Eu gosto mesmo muito de ti. Da tua pessoa. E essas coisas todas. Bah. Não tenho muito jeito para isto. Mas. Fica bem. Como é que é Pedro. Eu sou aqui a deixar uma mensagem rápida para te apoiar. Sabes que eu te apoio desde o início do canal. E quero te agradecer por te fazeres grandes vídeos. Sabes que eu apoio desde o início. Parabéns por 50 mil subscritores. Sabes que daqui a bocado teremos a festejar os 100 mil. Nós neste momento vamos agradecer pelos 50 mil. E é. Obrigado por fazeres vídeos quase todos os dias. Espero que fiques bem. Continues com o canal até sempre. E olha. Fica bem. Boas Pedro. Parece que está a chegar aos 50 capas. Não é? Uma grande marca mesmo. Para o YouTube português. É excelente. Adoro os teus vídeos. Pá. Grande cena mesmo. Adoro os de Fifa. Adoro todos os vídeos. Mas claro. Gosto mais de Fifa. Mas o likezinho está sempre lá em todos. E pronto. Queria-te ser grande sorte. Que chegas rápido aos 100 capas. E. Grande abraço. Boas. Primeiramente parabéns Pedro Tim. Por ter chegado a meta de 50 mil inscritos. E por ter visto Portugal. Conquistar a Eurocopia este ano. E este ano. Cristiano Ronaldo vai ser o melhor do mundo. E também parabenizar você por sempre falar com seus inscritos. Ser essa pessoa que sempre está dando atenção aos seus inscritos. Eu comecei a acompanhar seu canal lá em 2012. 2013. No pé de 2012. No pé de 2013. Ainda trocamos algumas informações sobre a face do Cristiano Ronaldo que eu postei em meu canal. E você sempre falou com seus fãs. Com seus inscritos. Com seus seguidores. Como dizem em Portugal. Então é isso. Parabéns pelo 50k. E abraços aqui do Brasil. Olá Pedro. Tenho 13 anos. Sou baixo. Tenho 13 anos. Gostava de deixar aqui uma mensagem de apoio para ti. Ter chegado aos 50k inscritos no teu canal. Acho que já mereces isto há muito tempo. Desde os 20k inscritos. Não sei se é mais ou menos aí quando começaste o FIFA 15. Mas pronto. Pedro. Nunca desistas. A sério. Nunca desistas. És um exemplo para a comunidade portuguesa. És um exemplo para a comunidade portuguesa. Nunca desistas. A comunidade portuguesa. E continuas a série épica. A série. A série. Muito obrigado. Rumo aos 100k inscritos. Olá Pedro. Só queria fazer este vídeo para te congratular pelos 50k subscritos. Tu neste momento estás quase lá. Te faltam 500. Mas. Vamos lá. Queria-te só dizer que já te acompanho desde 2014. 2005 não tenho certeza. Foi quando começaste a fazer a série com o Boa Vista. Que foi uma série muito boa mesmo. Com acompanha do início ao fim. E é. Também gostava de dizer que te vi. Tive o prazer de te ver na Futuralia. Ainda este ano. E eu guardei aqui. O teu papelzinho que tu me deste. Ainda está aqui comigo. E o código do jogo. Gostaria muito de te ver. Também teria uma foto contigo. Portanto. Muito obrigado. Mas é isso. Continuo com o meu trabalho. E agora é arrasto aos 100k. Abraço. Boas Pedro. Aqui quem fala é o André. E eu estou aqui para fazer o pequeno vídeo. Que tu pediste. E que me apeteceu fazer. Não é? Senão não estava aqui. Estava ali a comer. A chorar por não ter namorado no meu sofá. Não é? Mas deixámos isso de parte. Eu adoro os teus vídeos. Sinceramente. Quando tu pões vídeo. Eu fico extremamente feliz. Nunca. Nunca desistas do Youtube. Porque tu sinceramente. És um dos Youtubers que tem mais potencial. Acredita que tens mais potencial do que o PewDiePie. Isso é verdade. Porque tu gravas em ótima qualidade. És muito engraçado. Faz uma pessoa rir. Eu mostrei um vídeo teu à minha avó. E ela partiu-se a rir. Praticamente. Ela achou que tu eras engraçado. Foi um vídeo de bolo. O menino que não te correu assim tão bem. Ela começou-se a rir da tua reação. Quando abris aquelas bolas que não te saia nada de jeito. E ela estava sempre a rir da tua reação. Mas agora vamos falar de ti. Temos a falar de ti. Tu és um Youtuber extremamente bom. És um Youtuber fantástico. Se queres que lhe diga. És muito, muito bom. Um Youtuber com enorme qualidade. Não sei o que dizer mais. Não sei o que dizer mais. Porque é só isto. Tu és muito bom. Tu és espetacular. É assim. Eu não tenho mais nada a dizer. Estou muito orgulhoso de ti. Apesar de não ser o teu pai. Ou a tua mãe. Ou a tua avó. Estou muito orgulhoso de teres alcançado a marca de 50 mil inscritos. Ainda agora. Agora ainda tens 48 mil. Mas já alcançaste. Para mim já alcançaste os 50 mil. E agora é rumo ao 100 mil. Agora é rumo ao 100 mil. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá correr até esse sonho. Que certamente vamos conseguir chegar lá. E acho que foi este o vídeo. Não tenho mais nada a falar de ti. Só disse mesmo isto porque é verdade. Tu és um Youtuber espetacular. És o melhor de todos. És o melhor de toda a gente do Youtube. Boa espera de quem falou Rodrigo. Isto. Venho aqui dizer-te. Que estou muito orgulhoso. De tu estares quase a chegar aos 50 mil subscritores. Sim. Se é boete. Tu és grande no Youtube. Venho só dizer aqui. Neste vídeo. Que estou muito orgulhoso. Ou já tinha dito. Não é? Mas. Que tu és o meu Youtuber favorito. De sempre. Tipo não há hipóteses. E. Espero que consigas crescer. Ainda mais. Tenho a certeza que sim. Agora eu resto os 60k. Quando chegaste aos 50. E. Também. Joga muito. Eu fui. Mano. Ah. Queria-te dizer. Que sou teu subdesenso aos 45k. Ah. E. Queria-te dizer. Que gosto bastante do teu canal. Apesar de ter sido só partidos aos 45k. Ah. Mas. Gosto bastante das áreas que fazes. Ah. Gosto de ti mesmo. Por pessoa. Fazes-me sentir bem nos teus vídeos. É o essencial. Ah. E acho que. Mereces evoluir. Ah. Parabéns pelos 50k. Daqui foi um teu sub. Fui. Olá Pedro. Espero que t'as visto. Tu és a maior. Mano. Não. Vou dizer. Um dia conheceste. Vai ser o meu maior sonho. Ah. Continua assim. Hashtag. Pedro. Sei cá. Porque. Tu não mereces isso que te deixe. Mereces muito. Eu sou o Diego Almeida. Fizeste no Youtube. E continuas a fazer. Aí a melhorar a comunidade. Não te metes em confusões. Nem nada. Trazer conteúdos que poucos trazem. Também. Conteúdo diferente. De desporto. E também para te dar os parabéns pelos 50k. De inscritos. Mereces muito mais. Nunca te esqueças disso. Tens muita força. Tens uns inscritos muito bons. E. Nunca desistas também. Muita força aí. Sei que é difícil com faculdade e tudo. Mas. Também queria dizer aqui. Para no FIFA 17. Voltares com Boa Vista. No modo carreira. Porque. Foi das minhas séries. Que mais bateu. Quando tu traduzeste FIFA 15. No modo carreira com Boa Vista. Eu não via mais nenhuma série no Youtube. Só via mesmo aquela. E. Tava. Tava todos os dias. À espera que saísse o vídeo daquela série. Porque tipo. Bateu mesmo forte. Por isso. Ya. Também estou aqui. À tua espera no Porto. Para vish cá visitar o Porto. E o Estádio de Boa Vista. Para vish cá. Pode ser que venhas cá no. No dia. Quando vier cá. A jogar a seleção. No dia 1 de Setembro. Não sei. Se este vídeo está a sair antes ou depois. Mas. Se tivés vindo cá. Já. Espero que tenhas gostado. Se não. Espero que goste. E. Basicamente é isso. Queria então dar os parabéns. Mais uma vez. Pelo 50k subos. Mereces muito mais. E. 100k agora. Muito rápido mesmo. E. Continua com o teu trabalho. Nunca deixes de ser quem és. Sempre humilde. Sempre como tu sabes. E. Basicamente é isso. Esse comentário também top. Quem me dera dê o teu comentário. Tu um dia vais trabalhar na rádio com esse comentário. Não sei como é que fazes isso sinceramente. Mas. Ya. Tens muito futuro no Youtube. Como tu sabes. E. Basicamente é isso. Mais uma vez. Parabéns. Mereces muito mais. Nunca te esqueças disso. E. Fica bem. Um abraço. E fui. Boas. Boas Pedro. Aqui há um subscrever do teu canal. Deixe sempre o like nos vídeos. Vejo todos os vídeos Pedro. Sério. Eu adoro o teu canal. Sério mano. Continua. Tens muito. Vais ter muito sucesso no Youtube. Epá. Acima de tudo és humilde. E. Gosto de boas dos teus vídeos. Vamos tentar mudar este número aqui. Vamos ver. Para 100k pessoal. Por favor. Continuem a subscrever o canal do Pedro. Partilhem ao máximo pessoal. Pedro. Para ti. Epá. Não sei o que é que tenho mais a dizer. Epá. Eres fantástico. Gosto de boas do teu trabalho. E continua. Boas Pedro Team. Queria te desejar. Para além de mais. Os. Os. 50k. Que tu ganhaste. Os teus. 50 mil inscritos. E também. Hum. Agora. É o rumo ao 100k. Não é. E eu. Queria dizer. Além de mais. Não é. Que. Gostei da tua série. Das previsões do euro. As previsões do euro. Que o topas. Gostei imenso. Vocês adenharam. Sempre. Quem ia ganhar. Mas não adenharam. Hum. O resultado. Mas pronto. E. E. Gosto imenso. Da tua série. Do modo carreira. Do Leicester City. Por isso. Pessoal. Que está aí. A ver o vídeo em casa. Meta like. Aqui em baixo. Comentem. E partilhem as redes sociais só. Até à próxima. Pedro. O mais provável. É tu não conseguires ver. Muito bem. Mas para já. Parabéns. Pelos teus 50 mil inscritos. Sempre foste. Um grande apoio para mim. Mesmo quando eu estava. Estava triste. Bastava ver um vídeo teu. E eu ficava logo feliz. Nos momentos. Do modo carreira com o Southampton. Eu percebi. Que tu não estavas muito. Motivado. E também. De ser sincero. Deixei de ter aquela motivação. Para os ver. Mas desde que começaste com o Leicester City. Eu sempre estive lá. Estou lá. Sempre. E sempre vou estar. Estive com o Modo Carreira Boa Vista. Estive com o MyClub. Com o Ultimate Team. Todas as tuas séries são boas para mim. Porque tu és um grande youtuber. E faz um grande trabalho. Espero que continues assim. E vê lá se ganhas o campeonato inglês. Parabéns. Abraço. Olá Pedro. Sou Bruno. Este vídeo que é. Pater especial. De 50k. Eu quero dar os parabéns. Por esta meta. Desde já. Quero já dizer. Que eu sou. Daqueles representores. Científicos. Assim dizendo. Mais ou menos. Ali. Dos 10k. Das minhas 6 pedidas. Esta que está a fazer. Agora. Do. Lanchester City. De Carraro. E também. A profissão de cartas. Do FIFA 15. Uma sugestão de série. Que eu gostava de dizer. Aqui no teu canal. E se aceitasse. Bom. Até. Era. Série de. Possíveis. Transferências. Vai. Do mercado de transferências. Logo. Era muito. Fixo. E assim. Podíamos todos. Dizer. De coisas. Que nós. Dizer. Transferências. Não. Tens. Conhecimento. Que era muito bom. E depois. Nós. Podemos. Ficar. A saber. De coisas. Transferências. Se quisermos. Atualizar. Nossos. Jogos. FIFA. O PS. Quanto faz. Para ficar. Mais. Realista. Em relação. A transferência. Eu. Agradeço. Dese. Meu. Vídeo. Que estou a fazer agora. No. Vídeo. Especial. 50k. E. Quero agradecer. Pela. Pessoa. Que és. E. Por ser. O. Que és. Que me. Deixa. Vontade. De. Jogar. E. Que me. Dá. Vontade. De. 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 Vamos. Acho que mereces mais, pelo menos 100 mil, espero que continues sempre a subir, a subir, a subir, continua sempre com os teus vídeos e tal, sempre com a tua emoção de jogar, que jogas mesmo muito bem, e só também para dizer isto. Muitos parabéns pelos 50 mil subs, tchau. Olá Pedrutinho, eu sou o Lecirque no Youtube e Cris na realidade, e vim te dizer os meus parabéns pelos 50 mil subs. Isto é brutal, já vens a caminho dos 100 mil, já vens a metade deles, parabéns por isso, tu mereces pelo trabalho que fazes, para mim és o melhor canal de esporte de Portugal. Gosta de uma série de Fifa, uma carreira, com o Leicester, ou o Leicester, como te chamas. Epá, és brutal, Megapops, Megapops, Megaprops aí para ti e fui. Olá Pedro! Muitos parabéns pelos 50 mil inscritos, eu já vejo o teu canal há algum tempo, mas agora comecei a acompanhar sempre sempre sempre, eu já vejo teus vídeos repetidos, eu sou extremamente teu fã, obrigado por me pôr feliz todos os dias, mesmo sendo vídeos repetidos. Eu vejo, e obrigada. Parabéns pelos 50 mil! Tchau! Ora pois pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aqui é o... Digo que se eu era para te dar os parabéns pelos 50 mil subs mano, muita força aí, adoro estes teus vídeos, seja FIFA, seja Polisão MacArthur, seja Pés, é assim mano, continua, desde chegar aos 60 mil, vamos lá mano, somos todos familiares, siga! Pedro, espero que continues assim, espero que continues a ser um dos maiores youtubers de Portugal, para mim és o maior, e espero que continues assim esta caminhada no YouTube e rumo a 100k, ok? Adoro-te, estou te acompanhado desde os mil inscritos e é isso. Pedro, parabéns pelos 50 mil inscritos, estou te acompanhado desde o PES 13 e boa sorte e que esses 50 mil se tornem 100, 200, 300 mil. Boa sorte! Eu estou aqui para desejar, parabéns por ter chegado aos 50 mil subs, me chamo-me Micael, tenho 14 anos, acompanho os teus vídeos desde os teus 30 mil, 35 mil subs, agradeço-te de já tratar de trazer outra vez a série de FIFA 16 modo de carreira com o Leicester City, é a série que eu mais gosto no canal, a seguir esta série, a que eu mais gosto é Master League no PES, que realmente não me traz há muito, gostaria de trazer, vou-te aqui um obrigado por fazeres todos estes dias que tens trazido FIFA 16 modo de carreira, porque está-me a alegrar muito um ao dia, por causa de noite, para os vídeos, mas a compreendo, é muito complicado, queria saber como é que te consegues reconciliar a universidade com o YouTube, espero que tenham gostado deste mini vídeo, fique bem e fui! Como é que é, grande Pedro? É só para te mandar um abraço, parabéns pelos 50 capas, espero que dobras isso muito em breve, portanto é só mesmo para te mandar um abraço, estás cá dentro! Quero te dar os parabéns pelos 50 mil subs, são muitos, mas haverá chegar mais, quero dizer que és o melhor YouTuber tomado por mim, vai top, mais, gostava de jogar um dia deste FIFA contigo, tipo, tipo, e quero te agradecer por Porque eu lembro que tudo tens feito Aquele monte de carreira que estás a fazer agora está bem top Todos fizeram, fizeste a bem top E pronto Se te lembrares de mim, diz alguma cena Tá bom mano, passa bem Parabéns pelos 50 que eu soubes que já disse E que chegues mais Tchau mano Parabéns pelos 50 capas, muito merecidos mesmo Bora 100 mil e somos todos famílias Parabéns pelos 50 capas Olá Pedro Eu admiro o teu trabalho como youtuber Curto todos os teus vídeos da FIFA E NPA Os outros vídeos, sou teu subscritor desde os Acho que é dos 20 mil subas Subscreve no canal dela Vem lá aqui em todos os vídeos Não se vão arrepender, ele é um grande youtuber Abraço Pedro, continua com o teu trabalho Boas Pedro Tico Tu és um grande youtuber E eu curto bem do teu canal Gosto bem do FIFA 16 Do modo carreira tudo Tu és maior, obrigado E boa sorte E boa sorte Olá Pedro Parabéns pelos 50 mil subscridores Era só para te dizer isto Espero que continues assim com o canal Um grande abraço Um grande abraço E fui Agradeço-te muitos parabéns Que tu tens feito um trabalho muito bom E a hora de ter perdido isso Rumo ao 50 capa Mas vamos lá, já lá estamos 50 capa E és o maior Um abraço Pedro Eu sou um abraço Obrigado Boas Pedro Tico 23 Estou aqui para te fazer o vídeo que tu pediste Vou falar um bocadinho do teu canal O teu canal está bom Vais aumentando de subs a cada dia que passa A minha série favorita É modo carreira E também gostava de Liga Master No PES Mas tu nunca mais trouxeste não sei porque Espero que tu tragas ainda neste PES Ou no próximo Se calhar só vale a pena no próximo Não sei se já é contigo De resto o teu canal é top Jogas muito bem os dois jogos O Fifa e o PES Mas Tenta também trazer mais alguns vlogs E alguns jogos que rendam Tu costumas jogar Às vezes te podes trazer E é isso Boa sorte para o teu canal Olá Eu queria ver-te Que és um grande YouTube Xau Olá Pedro Tico 23 Sou o teu fan número 1 E estou aqui para dar O meu máximo de apoio E foi Tico 23 Eu gostava de te conhecer aqui Principalmente nos Açúdos Gosto muito de ti E dos teus vídeos Que são o máximo E espero voltar novamente A ver os teus vídeos De mudo carreira Que são um sucesso para mim Grande abraço Com o teu amigo Topaz Que também é espetacular E gostava também De te ver A fazer as novas previsões Xau Parabéns Parabéns pelos teus 50 mil subscritores Eu como sabes Eu sou um dos teus subscritores Parabéns por ti Gosto muito de ver os teus vídeos Vejo o máximo a fazer esses vídeos Espero que continues a fazer esses vídeos Que eu tanto gosto de mudo carreira Com o Lester Que são os meus vídeos preferidos Espero que continues a fazer isso E que sei Para mim és um dos youtubers Espetaculares E tu mereces isso E Daqui Para ti Obrigado Olá Pedro Sou Francisco Xavier Já apareci Num dos teus vídeos Naquele do chat de PT Quando te fizeste antes Pronto Dia 23 de Janeiro Bem Pedro Eu Eu Já te acompanho Desde os Desde os 10 Capas Eu não sei Um amigo me mostrou Epá E eu Eu curti Eu acho que tu és aquele youtuber Que Como é que eu ia desligar Tá Tá Não Não queres saber da fama Tu queres Pronto Alegrar O teu público E queres trazer um conteúdo bom Ao canal E A sério Olha Tu Era Para mim Era muito bom Para te aparecer no vídeo Neste vídeo Pronto Como já apareci no outro Eu fiz aquele puto lá da introdução Maluco E E Eu Eu mando-te bem mensagens no Face Pronto É verdade Mas isto é mesmo porque eu curto mesmo boete E eu acho que tu és o melhor youtuber Dos melhores Pronto Em Portugal Pronto Tu podes não ter muitos subscritores Mas eu acho que o que conta É É a qualidade Dos vídeos E não só dos vídeos E da pessoa que tu és Acho que isso define muito Um canal de Youtube Bem Pedro Olha Não tenho mais nada a dizer E Adeus Olá Pedro Pedro Vim aqui vos desejar Parabéns E Muito boa sorte Para o canal E aproximadamente Um abraço Pedro Olá Pedro Olá Pedro Eu sou o Eduardo Santarém Tu já me conheces Eu sou teu subscritor há 4 anos A primeira série que eu comecei a acompanhar foi o PES 2014 Liga Master com Mónaco E adorei E adorei Viciei Espero que seja o do FIFA 17 Obrigado Somos todos família Força Pedro Ora Boas Pedro Muitos parabéns pelos teus 50 mil inscritos Realmente mereces mesmo Teu canal é espetacular Trazes sempre vídeos com qualidade Interages bastante Com os teus inscritos És uma excelente pessoa Um bom amigo Um bom colega Sabes ouvir Sabes interagir com o pessoal És divertido Opa És uma pessoa espetacular Não há palavras para te descrever Eu conheço-te há um ano Não há muito tempo realmente Mas já deu para te conhecer bastante bem E saber quem realmente tu és Estes 50 mil Na verdade é muito pouco Mereces mais E espero que para a frente Consigas muitos mais inscritos Até mesmo se calhar Um milhão Quem sabe pelo menos E opa É tudo o que eu tenho que desejar-te Muitos parabéns E boa sorte Boas Pedro Parabéns pelos teus cantar Para a tua liderada És um grande editor Que é tudo assim Estamos todos contigo Hashtag STF Olá Pedro Eu sou o Niel Cabrera Estou aqui Para te dar os parabéns Pelos 50K Pois é Já chegámos Eu sou um desses E quero te agradecer Pelo poderes feito Pelo canal Bem Eu tenho que ver todas as redes do canal Deixem-me um like Apoio Sobre os tempo Nas restricções E quero que Continues com o seu excelente trabalho Obrigado Pedro 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 Parece que obteste uma marca muito grande no teu canal 50 mil fucking sus Isto é boa 50 mil pessoas curtem te ver Gostam do teu canal De ti E de te ver jogar Sim Opa O que eu estou a dizer Simplesmente continuo com o teu canal Com a tua humildade Com a tua maneira de ser Com a tua humildade Com a tua maneira de ser Com a tua humildade Tu pra mim Eres um exemplo A seguir De bem termos de pessoa De humildade Com a tua humildade Com a tua humildade Mas Quero te dar os parabéns Que 50.000 subs para ti não sou nada para ti o número adequado é mais de 200 300.000 subs não dá nada assim com o teu profissionalismo com a tua maneira de ser e vais ver que os 100.000 vá dentro da porta fica bem, até à próxima e foi olá PedroTem23 era só para te felicitar por chegares aos 50.000 subs muitos parabéns eu adoro o teu canal, eu sigo desde os 20.000 subscritores tu és um grande exemplo para mim, tu fazes vídeos épicos, épicos, épicos eu adoro, adoro e só espero que continues a ter o bom trabalho que continues a fazer o bom trabalho que andas a fazer é isso por isso, fica bem e muitos parabéns tchau olá Pedro bem, só queria aqui enviar um vídeo para o teu especial de 50.000 subscritores eu já estou aqui desde a reportagem da SIC desculpa aí a qualidade só da imagem estou a gravar com a câmera frontal telemóvel é meio complicado mas bem, eu só queria aqui dar-te os parabéns eu sempre gostei muito do teu canal sigo desde a série do Boa Vista e é pá, e do tempo onde desta entrevista à SIC de tu e o Rico foi espetacular eu sempre gostei muito do teu canal desde essa altura, sempre consegui sempre aqui a acompanhar, deixa o like em todos os vídeos por mais que não comente muitas vezes olá Pedro, tchau olá Pedro, tudo bem? eu queria só dizer que tu és um grande youtuber és o meu youtuber preferido eu queria que tu continuasse assim vais continuar de certeza parabéns pelo 50k likezão olá Pedro, espero que tu consigas mais do que 50 mil já é muito bom vais até ao 100 mil e os teus vídeos são espetaculares porque eu sempre gosto e sei feliz Pedro, muitos parabéns pelos teus 50 mil subscritores muitos parabéns pelo teu canal obrigado olá Pedro, tudo bem? parabéns pelos 50 mil subscritores eu vejo desde os 30 mil curto o eco, perco o lancer continua assim jogo muito e... Boas Pedro antes de mais quero felicitar os 50k agora que vem uns 100 mil inscritos agora no vídeo vou referir os aspectos positivos e os aspectos negativos que eu acho sobre o canal os aspectos positivos acho que traz um bom conteúdo para o canal não podes reclamar do feedback porque acho que está bom e agora os aspectos negativos acho que trazes muito regularmente FIFA 16 modo de carreira eu sei que quando chegamos aos mil likes tu postas um vídeo em breve mas acho que estás a trazer muito excessivamente FIFA 16 modo de carreira aí para o canal acho que também devias variar às vezes trazendo outras séries como PES 16 FIFA 16 Ultimate Team SEASONS e essas séries aquelas séries que tu tinhas no canal e... é isto foi com muito esforço e dedicação com muito mérito tu tens 50k acho que mereces muito mais porque és um bom youtuber e aí eu não tenho mais nada a dizer tchau Pedro e... foi um grande abraço para aí mas Pedro tens já a deixar-te aqui os parabéns pelos 50k é uma grande meta que tu conseguiste concluir e bem é inexplicável o que tu fazes por nós nós ficamos alegres cada vez que vemos um bilheteiro tu tens um conteúdo de FIFA muito bom és espetacular lá pá obrigado bicho bicho pátima azul maia fica bem eu adoro o teu canal e se eu estiver a aparecer num vídeo é porque sou muito certa é porque todos os vídeos que tu fazes alegres-me sempre quando eu estou triste e isso não se compara tu és o melhor youtuber de Portugal e tens de continuar assim chegaste aos 50k inscritos eu sei que vais ficar mais feliz mas eu acredito VAMOS boa espero que tine 23 estou aqui para enviar este vídeo para vos teres 50k subscritos tenho de dizer que o teu canal este é top e que continues com o canal porque sei que vais ter uma grande fama e agora eu arrumo a 100k e depois eu arrumo um milhão fui e aí Pedro como é só vi aqui dizer que continues com o teu canal e és grande meu e uma coisa pouco importa pouco importa pouco importa pouco importa se jogas bem ou mal queremos ver-te a ti ás e ás como ó caraças forja nisso forja nisso meu deixem gosto ah mais ele faz muitas séries como pés a 6 ball opening ah pés a 6 my club faz fifa 16 modo carreira entre outros e obrigado pessoal que os 50 mil soubes ah e passem por lá subscrevam e deixem um mega likezão nos vídeos dele e fui obrigado olá Pedro o meu nome é Daniel e quero te felicitar pelos 50k que tens continua e abraços gosto muito da tua carreira de fifa ah és o grande outubro vais ter uma carreira muito boa para mim e para muitos subscritores que tens e deixem subscrevam o canal do Pedro Tima 23 e deixem like no vídeo tchau olá Pedro espero que deixes a ver este vídeo e se tiveres parabéns pelos 50 mil inscritos e gostava de fazer uma dica quando começares uma série de fifa ou de pés ou de outro jogo leva até ao fim e não acabes pelo meio porque há séries que eu gosto e tu acabas pelo meio pronto era só isto que eu tinha de ser e espero que dais-te muito para as teus e tenhas muito mais sucesso tchau boa boa Pedro é só para ter por aqui para te dar um grande abraço e parabéns pelos 50 mil subscritores espero teres ainda mais de 50 mil subscritores vá abraço e que eu estou a ser desado 50 mil Pedro muito bom tu mereces muito mais do que isso não mereces 100 mil tu mereces um milhão mereces mais de um milhão tu mereces tudo tu és o melhor Boas Pedro sou Francisco e quero-te me dar os parabéns pelos vídeos que tu tens feito pelo trabalho que tens desenvolvido ao longo deste ano um grande abraço sejam muito mais tolantes cabelo diablos é bon cabelo caralho 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 Obrigado.